Evangelho de Jesus Cristo, do qual escreveu Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler o verso de número 16, a 18. Respondendo Simão Pedro, diz, Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas, meu Pai que está nos céus. 18 diz, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gostaria que você, independente da tradução, da versão que você tenha, lê-se o verso 18 bem forte, por favor, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Glória a Deus. Queridos, eu quero, bem rapidamente, de forma objetiva, transmitir-lhes essa palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele preparou um tempo para que o mistério que estava oculto desde os tempos antigos fosse revelado. Pelo menos dois mistérios foram revelados. Estavam escondidos. Por exemplo, Cristo era um mistério que estava escondido em Deus. E a igreja era um mistério também que estava escondida em Cristo. A igreja estava escondida, ou um mistério escondido em Cristo. E no desenrolar, e aí entra a palavra de origens, quando escreve falando sobre a expressão oikonomia, que gera a expressão economia, vinda do grego, oikos mas nomos, lei da casa, a forma em que Deus veio administrando o projeto da salvação. Então Deus não falha lá no Éden. Não, é um projeto que se estabelece. Um projeto que Deus vem administrando ao longo do tempo. E é interessante que, quando a voz profética cala ali em meados do século V a.C., quando o último profeta fala, Malaquias, é interessante que fala sobre a vinda de Elias, que apareceria. E nós, neotestamentários, já sabemos de quem o texto se fala, porque o próprio Cristo emprega esse título a João Batista. É tanto que o teólogo escocês William Barclay diz que João Batista surge como um cometa na noite escura de Israel, rasgando o céu em chamas e pregando o arrependimento de Deus. Anunciando a palavra, arrependei-vos, um termo bem conhecido, metanoia, mudança de mente no grego, ou ter chuvado, o verbo chuve, voltar em hebraico. Então, para o judeu é fácil, eles precisavam voltar para a palavra de Deus, para a aliança decaída, para a aliança quebrada. Agora, esse mover das águas, ele é nitidamente percebido por João, o evangelista, o escritor. Porque, quando se fala em água na Bíblia, aí você adentra aquela matéria linda, que se chama de tipologia. E se tem um tipo interessante na Bíblia, se chama águas, que pode representar duas coisas. A primeira é o mover trazido pelo Espírito Santo, por águas. E a segunda é o efeito imediato da palavra. Segundo a Cá, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, ele começa a admoestar as mulheres e os homens, mulheres sede submissas ao vosso marido, e homens amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E aí Paulo continua, ele amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Para quê? Para a santificar. E para a lavar com água pela palavra. É a tradução um pouco mais próxima. É o efeito de limpeza que a palavra produz na igreja e naqueles que a ouvem. Agora o que é interessante? É que João percebe isso. Lá no capítulo, só abrindo parênteses, de João, alguns teólogos brincam, que é o evangelho das águas. Não há um outro evangelho que se fale tanto em águas como João. Alguns brincam que se você torcer, o evangelho de João sai água. porque é água todo o tempo. Ele percebeu. João, capítulo 1, as águas do batismo. João, capítulo 2, Jesus convidado a uma festa de casamento e transforma água em vinho. No capítulo 3, o mestre da lei, Rabino, vai procurar Jesus. chefe de sinagoga, procura Jesus, à noite, e Jesus te dá logo uma palavra a ele. Quando ele chega, saúda Cristo, Jesus diz, te é necessário nascer de novo. A melhor expressão, nascer do alto. E ele fica sem entender, sem entender, e diz, mas como que eu vou fazer isso? Tem que adentrar ao vento da minha mãe, nascer novamente. O que nasce da carne, é carne. Mas o que nasce do Espírito, é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Lá no capítulo 4, Jesus está, mais ou menos, aí não se sabe bem a hora, porque dá uma dificuldade, mas tudo bem, talvez meio dia. No poço de Cicá, de Jacó, entre os samaritanos, descansados da viagem, manda os discípulos que não entenderiam a situação, vão comprar pão, porque tem gente que tem que mandar comprar pão, vai, porque se escandaliza rápido demais, vai comprar pão na cidade. E deixa que esse negócio de alma é o trato, vai comprar pão, vai comprar pão. Eu já vi um homem comprar pão, para 12 pessoas, mas nunca vi 12 para comprar para um, já vi um. Então vai todo mundo comprar pão, deixa que eu resolvo aqui. A mulher chega, e ela logo se zanga, aí quem é casado conhece como é que é o sistema da mulher zangada. Tem um pessoal que mitiga muito, ameniza, não, ela diz, como tu ousas a falar comigo? Sendo eu, mulher samaritana, e tu és o homem judeu, como que ousas? Jesus dá uma carteirada pentecostal nela. Se ela é carteirada, irmão, carteirada, mulher, se tu soubesses, quem é que fala contigo? tu lhe pediria água e ele te daria água que jorra para a vida eterna. E é interessante o texto, por quê? Há duas formas de se abastecer ou de se preservar a água em Israel, naquela época pelo menos. O poço e a cisterna. A cisterna secava na rocha, desce a água da chuva pela escala e enche a cisterna. Qual que é o problema? É que durante o tempo aquela água se torna fétida, podre, não serve, é parada, não serve. E aí, tem a fonte, e a fonte como é que é? Aí o judeu diz que é água viva, pastor, porque você cava até alcançar os lençóis freáticos e a água vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. É natural. Jesus dá uma lição para dizer assim, mulher, o que o pecado fez na sua vida foi cavar uma cisterna e a água se tornou podre. Mas se tu abrires teu coração, eu vou cavar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Colocarei a minha presença na sua vida. Só quem crê nisso por gentileza, adore a Jesus. Tem água. Mas não para, irmão. No capítulo 5, tem um homem há 38 anos. Não sei se era aleijado da Bíblia, não fala. Mas está lá 38 anos. Enferramo, esperando o mover das águas. No capítulo 6 de João, lá vem Jesus, fazendo o quê? Andando por sobre as águas. Vou parar no 7, se não sou prego sobre água hoje. No capítulo 7, último dia da festa. Festa de sucote, tabernáculo. último dia era o grande dia em que os sacerdotes saíam ao tanque de Siloé. Iam buscar água nos cántaros e limpavam o pátrio ou o átrio do templo e cantavam dizendo, vem Messias. Diz a Bíblia, no último dia da festa. O grande dia, põe-se Jesus de pé. Parece que ele estava olhando para a água lá e disse assim, olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba e tome de graça da água da vida. Aí João complementa assim, ele falava isso a respeito do Espírito que havia de vir. Quem pode glorificar a Jesus? Adore a Ele. Então essa é a igreja que foi fundada. Agora o texto que nós lemos, ele é extremamente interessante. Estão em Cesaré de Filipe. E aí a Bíblia diz que lá, Jesus faz uma pergunta para eles. Pergunta interessantíssima. O que dizes? O que dizem os homens que eu sou? E você sabe que essa palavra incomoda. Eu sou. Eu sou. Isso é esquisito, porque a expressão grega é goeimi. O verbo emi no presente do indicativo emi, eu sou. E o pastor Zé Mestre em grego sabe que você não precisa colocar esse verbo em algumas ocasiões. Jesus colocava para indicar a mesma fala de Êxodo 3, 14. Moisés diz assim, mas quando eu chegar para os anciãos e até para faraó, eu vou dizer o quê? Nem teu nome eu sei. Eu quero saber teu nome. Maranhense, CPF. Eu quero saber teu RG. Quem é o senhor? Porque aqui no Egito tem Deus para tudo quanto é jeito. Aqui tem Ísis, tem Osíris, tem Rá. Eu quero saber o teu nome. Aí a Bíblia hebraica diz, vai Omer Elohim El Moshe. E disse Deus a Moisés, R-E-A-Sher, R-E-A. Ou seja, eu serei, o que serei? Parece esquisita, a tradução também está esquisita, mas a ideia é essa. Quando eu conjugo o verbo ser, tanto no passado, como no presente, como no futuro, fica assim, ontem eu era, hoje eu sou, amanhã serei. Coloca a Deus na jogada, você vai entender. Olha Deus, ontem eu sou, hoje, continuo sendo, e amanhã eu sou. Não muda nada para mim, tudo é a mesma coisa, quando os creem no poder desse Deus. Adore a Ele, celebre a Ele, cante a Ele. Agora irmão, segura o glória e fale, raciocínio comigo aqui. Se eu chegar para qualquer um de vocês, e disser assim, qual o seu nome? E você falar, eu sou o que sou, resolve o problema? O pessoal fala assim, você está meio, é, surtado. O que não resolve? Moisés entendeu. Não volta para perguntar novamente, não, não, não volta, ele entendeu a mensagem. Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu sou, eu sou, o que, ou quem você precisar, que eu seja. Se você tiver com fome, serei o pão. Se tiver com sede, serei a água. Se tiver caído, eu te levantarei. se tiver sem pastor, aí vem Davi, Adonai, Roi e Louressa. O Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. Não preciso de mais nada, para adorar a Deus. A minha alma adora, porque Ele é o Senhor da minha vida, e que tem o controle da minha alma. Louvado seja Deus, para sempre. E essa é a ideia. Quem dizem que eu sou? Irmãos, alguns milagres precisaram surgir, com a vida de Jesus na terra. Primeiro, nascer de uma virgem, já é um milagre. É ou não é irmão? É mesmo, né? É, para mim, eu acho, que é um dos menores. Porque, o maior milagre que Deus tinha que fazer, colocar sim, uma criança no vento de uma virgem, agora uma criança sem pecado? Carne. Aí Deus está de brincadeira, irmão, desculpa, viu? Olha a ideia. O pecado vinha passando, desde Adão, e vinha se projetando, ao longo da humanidade. Tinha que nascer alguém, de mulher, virgem, e sem pecado. A parte de José fica fácil. Por isso que ele não é chamado de filho de José. Hoje o Gabriel deixa claro para Maria, lá em Lucas, e diz assim, olha, este que está em ti, será grande, e será chamado de filho de Deus. O problema está resolvido, irmão. Agora o outro problema é o seguinte, Maria. Ele não pega a descendência de Adão e José. Mas o problema é a descendência de Adão e Maria. Como é que fica esse negócio? Aí Gabriel também dá a chave, dá a hermeneutica aqui. Olha o que Gabriel diz. o ente santo. O ente santo. Percebe? Ele já é santo. Já rompe com José e rompe com Maria. O ente santo. Ou seja, a genética espiritual de Adão no pecado, não passa para Jesus através de Maria. Por quê? Ele já é santo no ventre. Neto, me prova isso. Eu vou provar que isso aconteceu aqui em Maria, e aconteceu fora dela também. E aí você vai lembrar, vinha uma mulher, doze anos com fluxo de sangue, sofrendo. E aí todo mundo sabe disso. A lei do fluxo, como é que funcionava. Tinha que ser afastada do arraial. Não podia ter contato social. A mulher, toma uma decisão, não quero nem saber. Vou rasgar essa multidão e vou tocar onde eu quero. Agora perceba o texto do Bíblio, como ele tem detalhes. E até porque a lei de Moisés, irmão, proibia até dessa pessoa tocar em alguém. Se tocar, se tornava o quê? Imundo. Então imagina a imundice inconsciente. Onde a mulher passava da licença, onde ela estava tocando, imundo, imundo, imundo. Quando ela toca em Jesus. É, a imundice que estava nela não passa pra ele. Mas a santidade e a pureza que estava nele passa pra ela. Por isso que ele diz, agora eu senti que de mim saiu virtude. Levante a sua mão pra adorar esse Jesus que te cura nessa noite. que visita a sua família nessa noite. Você já tem o que você precisa. Você já adora o Deus que você tem. Por isso que essa noite não economiza e glória a Deus e aleluia não. Celebre a Ele. Exalte a Ele porque nós estamos aqui pra adorar a Jesus. Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Adore a Ele. Eu vou encerrar. Pega o teclado aqui pra mim. Adore a Ele. Adore a Ele. Celebre a Jesus aí. Celebre a Jesus. Olha que interessante. Quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Yohanan, Batista. João, o Batista. Teve a cabeça cortada, deve ter ressuscitado. Alguns falam que tu és Elias. Profeta do fogo, mas também do medo também. Elias é paradoxal. Sim ou não? É. Ele está na caverna, quero morrer. Já Isabel quer matá-lo. E ele fala pra Deus, eu quero morrer. É fácil. Há muitos pastores aqui, vocês sabem. Pastor Alain Brizote, filósofo, até brinca. Parece que Deus causa um tipo de insensibilidade em nós na hora do chamado. A gente assume igreja, dizendo, eu vou quebrar tudo. Vai ser uma benção. Vai explodir o trabalho, não sei o quê. E Deus fala, eu estou contigo, não há, vou te abençoar. Irmãozinho, a gente fica empolgado, irmão. Eu fiquei empolgado demais. Mas depois, irmão, tem umas coisas que Deus não fala, não. Deus não fala assim, ó, vamos chamar a tua esposa disso. Teus filhos vão querer sair da igreja pela pressão que passa filho de pastor. Tu vai perder noites de sono, rapaz. Tu vai ficar sem dormir, ainda vão te chamar de ladrão. É, aqueles que você colocar a mão, essa turminha vai se levantar. Deus não fala isso. Porque se Deus falar, você vai falar assim pra Deus. Senhor, esme aqui. Mas pode usar outro. Hashtag estou fora. Mas é exatamente nesta hora que um Elias como esse recebe a presença de Deus. É por isso que eu não gosto da palavra Shekinah. Não tem quem bota ela na minha cabeça. Shekinah. Não, isso é história, irmão. Primeiro que não está na Bíblia. Começa por aí. Isso é mito judaico. É com mito é, mas não... Entendeu? Neto, o que você prefere? Cavode. Cavode. Que cavode significa literalmente o peso da glória de Deus. Que se manifesta em tempos de fraquezas. Aí você fala, mas Deus não dá glória pra ninguém. Concordo, não dá. Pra quem se exalta? Tem gente que nem teologia pode fazer porque já se sente demais. Já acha que é muita coisa. Rapaz, se a graça sair da tua vida, acabou, meu filho. Fica a sua lata velha. Com Deus ainda é do jeito antigo. Quando quiseres orar e fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê, te recompensará. Quem ainda acredita no poder da graça e no poder da oração. Levante a soma e adore ele por 30 segundos. Quando vai, eu sinto a glória. Elias. Não, ele não era Elias. Não, não era Elias. Alguns falam, então, vem que você é Hermiarro. Jeremias. E por que que associam Jesus a Jeremias? Alguns falam que é que ele chorou demais, né? Só via chorando, né? Não é só por isso, não. Irmão, tem um negócio esquisito na Bíblia. Esquisito que me entenda no bom sentido, por gentileza. É difícil de entender. Lembra quando Deus falou assim, eu estou procurando o homem que esteja na... Pois é, os judeus, os messianos confirmam que atrás do Santíssimo Lugar, tinha uma brecha. Eu vou lhe explicar porque que era necessário. Isso é normal em qualquer tempo. Porque se o inimigo vem pela frente, sobra uma porta de escape para levar o que tem de mais precioso ali. Você sabe que o templo, o mexicano, o tabernáculo de Moisés, era dividido em três compartimentos. O primeiro é o átrio, que tem o altar de holocausto. E aí a gente canta, toque na ponta do altar, mas por que? Não sei, a música é bonita, vamos cantar. Porque ali era derramado sangue na ponta do altar. Quando alguém era acusado de um falso crime, corria para segurar. Não havia poder na ponta, mas no sangue que ali estava. Olha aí, mãe, entendeu? Eu vou gostar e vou pregar para você agora. É isso mesmo, corra para o sangue de Cristo. Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Davi, quando pecou, fugiu para Deus. Foi atrás de Deus, porque sabia que Deus era um Deus de misericórdia e de poder. E eu vim aqui para dizer, estava até lendo o meu devocional hoje. Deus falando assim, ó, melha essa porta de sangue aí. Vai passar o destruidor, mas não vai tocar em você. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Por gentileza, eu sei que isso é muito chato, mas olhe para alguém e diga, o sangue do Cordeiro tem poder. O sangue de Cristo tem poder para te proteger, proteger a tua casa. A tua caminhada não para aqui. A tua caminhada continua. Porque há poder no sangue de Jesus. O altar de holocausto. Aí aqui, pastor Douglas, a bacia de bronze. Bom, está aqui a bacia. Passava o primeiro véu. Três elementos lá dentro do santo lugar. Três elementos. À esquerda, a menorá. O candeiro de ouro. Com sete pontas, sete artes. Só que a do meio é a principal. De onde se colocava o azeite e incendiava as demais. Do lado direito, a mesa dos pães. Doze pães. Representando as doze trigos. Na frente. Do véu. Que dividia o Santíssimo do santo lugar. É aqui que entra a ideia de Jeremias. Estava o incensário. Aí você canta, a fumaça me esconde. Que fumaça é essa? É a que está no Santíssimo. Só que ela não passa. Está no santo lugar, mas não passa para o Santíssimo. Porque tem o véu. Por isso que foi necessário alguém dizer. Este, verdadeiramente, era o Filho de Deus. Quando alguém diz isso, treme a terra. Mortos ressuscitam. E o véu se rasga de alto abaixo. Abre tudo. Por quê? Porque lá em Apocalipse. As orações dos santos são comparadas com o incenso que sobe até diante de Deus. Até diante de Deus. Diante da presença do Senhor. Quando o sumo sacerdote percebe que foi ouvido e acei diante de Deus. É aberto o véu. Ali é que está o segredo. O oráculo que tinha Aron Ha-Berit. Diga comigo. Aron Ha-Berit. A Arca da Aliança. Estava lá. Com três elementos. Três lá dentro. Arca da Aliança. Feita de madeira de acássia por dentro. Banhada de ouro finíssimo por fora. E dentro da Arca três elementos. Aí detalhe. Os querubins. Com as pontas que se tocavam e olhavam o pastor Azeel. Para a tampa. Para o propiciatório. De onde a manifestação da glória de Deus vinha. Cavode se manifestar. Por isso que Moisés diz. Tu és o Deus que habita entre os querubins. Oramás. E aí o se manifestava. Porque a Arca dentro tinha três elementos. Primeiro. A vara de arão que florescera. Prosperidade para a sua vida. Segundo. A palavra. Estábuas do mandamento. Decálogo. E terceiro. O maná. Irmão. É interessante que a Arca durou mais ou menos 400 anos na Terra. Assim que vocês terem um cálculo. É 390 e alguma coisa. 400 anos. O maná que era deixado para o outro dia. Acontecia o que com o maná? Apodrecia. E por que o maná que está dentro da Arca? Não apodrece. Vai passando um ano. Vai mudando um ano. Vai para os filhos. Vai e volta. Mas o pão está lá. Fresco. Fresquinho o pão. Por quê? Porque tudo que está dentro da presença de Deus. É preservado por Deus. Quando alguém sai da presença de Jesus. Apodrece. Apodrece. Jesus tem te preservado até aqui. Ele tem guardado a sua alma. Satanás é louco para destruir a sua vida. Ainda mais Jesus tem te guardado do mal. Ele vai continuar guardando. Anaia, sébria. Ele vai continuar guardando o seu casamento. Ele vai continuar guardando o seu ministério. Ele vai continuar guardando a sua vida. Se você acredita. Adore a Ele com a intensidade da sua alma. Porque Ele é santo e vindo. Glória. E aí comparam Jesus com Jeremias. Por quê? Porque dizem que quando Nabucodonosor. A tradição judaica. Entrou pelas portas. Vadi no Jerusalém. E os templos. E o templo? Jeremias. Catou-lhe a arca. Fugiu com ela. E nem Diana Jones achou mais. Sumiu. Por quê? Promessa da época de Zorobabel. Templo profetizado pelo profeta Geu. Capítulo 2. Quando Deus diz. Minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor. Ele diz. A glória desta casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque na primeira casa havia uma arca pintada de ouro. feita de ouro por fora. E madeira de acássia por dentro. Só que agora a outra arca não é mais assim. Ela é de carne. E está pregando lá no átrio. Dizendo. Aquele que tem sede. Venha a mim. E beba Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Céu agora. E ele faz uma pergunta para os discípulos. E vocês? O que eu dizia isso? Pedão. Hashtag o cara. Aquele cara era bom. Desculpa a expressão. Mas eu lembro. Pedro diz. Tu és. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus diz. Baixa a bola. Não foi carne nem sangue não. Foi o Pai. Fica. É. Já baixa a bola. A revelação. Fica tranquilo. Foi o Pai que te revelou. Aí lá vem Jesus com a maior profecia que essa Bíblia tem. É. De certe bem. Tu és. Pedro. Pedro. Tu és Petrus. Mas sobre esta pedra. Aí entra a confusão teológica. Que não vou entrar nos méritos. Mas qual que é a pergunta? O que é dizeres que eu sou? Pedro diz. Tu és o Cristo. Jesus disse. Sobre esta pedra. Tu és o Cristo. Sobre esta pedra. Tu és o Cristo. Sobre esta pedra. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão. Contra ela. Louvado seja Deus para sempre. Irmão. Com todo o respeito. Mas não associares aqui neste texto com o demônio. Não faça isso não. Não é não, Neto. É. Porque a gente fala assim ó. É irmão. Os demônios estão se levantando. Mas as portas do inferno. Usa outro texto. Este aqui não. Pode usar outro texto irmão. Por que? Porque este texto não tem nada a ver com o demônio. A palavra. Inferno aqui. Hades. Em grego. Sheol. Habitação do mundo dos mortos. O que que Jesus está dizendo? Eu vou levantar uma igreja. Vão tentar matá-la. Vão persegui-la. Vão massacrar essa igreja. Mas quanto mais crentes matam. Mais eu salvo. Quanto mais se persegue. Mais eu levanto a minha igreja. O que que ele está dizendo? A minha igreja é um projeto que não morre. Essa história dizendo que a igreja está falindo. Isso é a história de Satanás. A igreja não vai falir. Está sendo preparada para um grande encontro com o noivo. Com o noivo. Quem espera o arrebatamento. Quem espera. Fica de pé adorando a Jesus aí. Fica de pé. Dando glória para ele. Exaltando. Fecha os teus olhos aí. E celebre a ele. Enalteça a ele. Segure na mão de quem está à direita e à esquerda. Por gentileza. Vai. Segura aí. E adore a Jesus com essa pessoa. Adore a Jesus com ela. No capítulo 5 de Apocalipse. Fecha os teus olhos. Já vou passar para o pastor Azeal. A um homem sentado no trono. Um ser. Que tem nas mãos. Um livro. Selado com sete selos. A voz é abradada. Dizendo quem é digno de abrir o livro. E desatar os seus sete selos. Lembrando que João já está no céu. Está lá. Agora ele está vendo. Ele está vendo de lá. Ele viu de cá. Jesus levou ele para lá. João dizia. Deve ter alguém. Não. Não apareceu ninguém. Olha o texto. Nem no céu. Nem na terra. E nem debaixo da terra. Irmão. Esse texto me incomodou por muito tempo. Porque eu ficava assim. Vem cá. No céu. E habitação de quem? De Deus. Sim ou não? Nem na terra. Habitação dos homens. A expressão de baixo da terra. Já é um termo grego. Utilizado também assim. Muitos mortos. Então Jesus não está nem lá em cima. Não estava nem na terra. Entre os homens. E não estava nem morto. Cadê Jesus irmão? Ninguém foi achar do dia. Na pergunta é. Cadê Jesus? Por que ele não estava no céu? Por que ele não estava na terra? Já havia subido. Por que ele não estava no céu? Ainda não havia chegado. Por que ele não estava debaixo da terra? Já havia ressuscitado. Aí aqui se cumpre o Salmo 24, 7 que diz. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E o discípulo estava na terra. E o discípulo estava na terra olhando. A nuvem cobriu. E aí alguém pergunta. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Mais uma vez os anjos dizem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Alguém olha para João e diz assim. João, para de chorar. Eis o Cordeiro de Deus. O leão da tribo de Judá. Que venceu e com o seu sangue comprou para Deus. Os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E os constituístes, reinos e sacerdotes para o seu Deus.